A partir da próxima semana, todos os alunos da rede pública, sejam eles carentes ou não, vão receber um kit completo de uniforme. A novidade foi anunciada pela secretária de Educação, que esteve ontem aqui no estúdio da TV Brasília e participou do CB Poder. Vamos acompanhar essas novas mudanças. Dá uma olhada. Nós vamos começar nas próximas segunda-feira já entregando o uniforme por regional. Em março, a gente já vai ter entregue todo o uniforme de verão e vamos entregar o de inverno até abril. Eu quero para a rede inteira. O estudante é da Secretaria de Educação. Então, eu não quero saber se é uma criança carente ou não. Todos têm que receber. É uniforme, eles têm que andar uniformizados. O Distrito Federal não para de crescer. Até agora, nós temos 470 mil estudantes matriculados para esse ano. 10 mil a mais que no ano passado. A procura maior que nós temos é por creche. Então, nós estamos construindo nove creches nesse momento, para entregar ao longo do ano. Uma creche fica nos jardins, na região de Sobradinho, campo, área rural mesmo. E a outra fica em Pipiripau, aqui em Planaltina. E agora vem essa novidade, que é a incorporação de frutos do cerrado ao cardápio. Também das panques, que são as plantas alimentares não convencionais. E também os orgânicos. Além disso, também os frutos do cerrado. Aproximadamente 50 mil famílias, 80 mil estudantes são beneficiários desse programa, material escolar. No máximo, até quarta-feira, a gente vai comunicar às famílias. Vai cair no cartão da família e eles vão até as papelarias credenciadas e compram lá o material que a criança precisa. Você que é pai e que precisa desse benefício, porque você faz parte desse segmento da sociedade, procura as sedes, os CRAs, e se inscreva lá. E qualquer época do ano, a família pode ingressar num programa desse.